Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja bem-vindo ao meu canal. E eu estou aqui hoje para agradecer a vocês pelos mais de 15 mil inscritos que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. Atualmente, nós estamos com 15.096 inscritos, um pouco mais de 1.300.000 visualizações. Isso, para mim, é motivo de grande orgulho, de grande satisfação, de grande alegria. O ano passado, no mês de novembro, no começo do mês de dezembro, mais ou menos nessa época, eu gravei um vídeo agradecendo aos 1.000 inscritos. E no decorrer deste ano de 2016, nós tivemos 14.000 inscritos no canal e uma grande quantidade de visualizações. E isso só é possível graças à sua ajuda, graças às suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Eu fico muito feliz, realmente, de poder utilizar este canal para conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, trocar ideia com muita gente. Então, além de agradecer a vocês por compartilhar o material, sugerir novos vídeos, tanto os vídeos que eu produzi sobre metodologia da pesquisa, conteúdos do ensino de geografia, a metodologia do ensino de geografia para professores de geografia, para professores da educação infantil, do ensino fundamental, os vídeos que eu gravei sobre as tendências pedagógicas, sobre discutindo diversos assuntos da educação, enfim, tudo aquilo que eu gosto de produzir para trocar ideias com vocês. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês aqui no canal. E, para isso, em forma de comemoração, eu vou fazer uma live, terça-feira, dia 13 de dezembro, às 16 horas, eu estarei aqui respondendo as suas perguntas. Então, principalmente, é claro, as perguntas envolvendo metodologia de pesquisa, produção de TCC, apresentação de TCC, de artigos, enfim, todas essas dúvidas que vocês me mandam por e-mail ou me mandam aqui no canal do YouTube serão respondidas numa live, terça-feira, dia 13 de dezembro, às 16 horas, aqui no canal. Então, você pode acessar às 16 horas o canal do YouTube, youtube.com.br Você pode mandar essas dúvidas por e-mail, contato, arroba, icguedes.pro.br Pode me mandar também as dúvidas pelo Facebook ou aqui, nas descrições do canal. Vai ser um imenso prazer poder conversar online com vocês. Eu nunca usei uma live, nunca fiz a live, então vai ser minha primeira experiência também. E vamos ver os resultados deste trabalho. E eu espero, sinceramente, que você possa produzir ótimas pesquisas, uma excelente apresentação e possa contribuir, sobretudo, com o desenvolvimento da ciência aqui no Brasil. Se você não conseguir estar online, dia 13 de dezembro, às 16 horas, não tem problema. Você pode mandar a sua pergunta ao vivo ou pode mandar por esses canais que eu acabei de falar e depois você vai acessar, depois você vai acessar o vídeo aí, aqui no canal do YouTube pra ver toda essa discussão que nós vamos fazer dia 13 de dezembro, às 16 horas, aqui no YouTube. Ok? Muito obrigado novamente. Essa é a minha forma de agradecer a vocês por compartilhar o material, por indicar os vídeos aos seus amigos e eu espero que nós tenhamos uma ótima discussão. Tudo bem? Um forte abraço e até o próximo.